Mais uma vez com você, meu garotinho, com muita alegria e conhecimento, aqui no meu, no seu, no nosso, Carecas de Saber. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Guto, professor de literatura, e hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente começou a aula passada, que é o classicismo. A aula passada a gente falou um pouquinho sobre algumas das características, falamos um pouquinho sobre algumas das formas de produção desse período, e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre os principais autores do classicismo, desse renascimento. O classicismo e o renascimento tem talvez os principais autores da história de cada país. Vamos começar olhando cada um deles e enxergar a relevância que eles tiveram em seus respectivos países, certo? Vamos começar pelo Dante. Dante Alighieri é um dos mais conhecidos poetas de toda a história, que ele produziu uma obra chamada A Divina Comédia. Essa obra, se não for a principal obra da história da literatura, por conta de toda a sua qualidade, sua condensação poética, por conta de toda a forma como ele constrói esse poema, com certeza se aproxima muito de uma das mais relevantes, importantes e mais bem construídas obras da história da literatura. Dante é italiano, ele vem de Florença, e ele viveu uma vida muito conturbada. Logo no começo da vida dele, por volta dos nove anos, ele conheceu uma dama, uma mulher, que se chamava Beatriz. A Beatriz era uma mulher que era amiga da família do Dante, dos Alighieri, e o Dante se apaixonou por ela perdidamente. Dante se apaixonou por essa mulher chamada Beatriz, perdidamente, e ele queria ficar com ela pra sempre. Nota, ele tinha apenas nove anos de idade. E ele viu essa mulher apenas duas vezes na vida. A Beatriz não fazia ideia da existência desse Dante, não fazia ideia de quem era esse sujeito. Mas ele acaba se apaixonando por ela e dedica todo o amor e todas as obras, todas as questões que ele for escrever, para ela. Então todos os poemas que ele escreve são direcionados pra Beatriz, são direcionados a louvor à Beatriz. Dante nunca de fato consuma um amor com a Beatriz, porque a Beatriz não sabe que ele existe. Dante se casa com outra mulher, tem filhos com outra mulher, mas a literatura dele sempre vai louvar e sempre vai divinizar essa imagem da Beatriz. Por volta dos 18, quando o Dante chega aos 18 anos, a Beatriz morre. E o Dante fica muito triste com essa morte. E ele começa a pensar qual seria a forma dele reencontrar essa mulher. Como ele conseguiria estar com a Beatriz de novo. E a partir disso, ele começa a escrever outros poemas, começa a criar uma forma nova de se fazer literatura, e o Dante é considerado por muitos o cara que dá início a esse classicismo. Muita gente considera o Dante como o cara que dá início em Florença, não só ao classicismo, como à própria estética renascentista. Certo? O Dante também teve muitos problemas políticos, ele teve grandes atritos com o Papa da época, ele foi soldado há muito tempo também. E em determinado momento, quando ele se tornou político e teve esse atrito com esse Papa, ele foi exilado de Florença. O Papa fez um golpe de Estado naquele período e exilou Dante de Florença, dizendo que se Dante voltasse para Florença, para sua cidade natal, ele seria executado. Dante deixa a mulher e a família nessa cidade e vai para o mundo. Ele passa por Verona, passa por Ravenna. E é nesse ano, em 1300, quando ele é exilado, que ele começa a escrever A Divina Comédia. A Divina Comédia é uma obra tão densa e tão complicada que ela demorou 21 anos para ser escrita. Ela começa a ser escrita em 1300, quando Dante é exilado, e ela vai ser terminada, ela vai ser concluída apenas em 1321, no ano da morte de Dante. Dante termina A Divina Comédia meses antes de morrer. Nesse período de exílio, o Dante busca colocar na Divina Comédia todas as questões que amarguram e que preocupam a alma humana, assim como as questões relacionadas à política e a própria louvação à Beatriz. A premissa básica da obra, ela começa com Dante em frente ao monte, e ele está tentando subir esse monte. O monte seria o topo, a iluminação plena. Quando ele tenta subir esse monte, três feras param ele. Um lobo, uma pantera e um leão, uma leoa. E cada um tem a sua representação, são sempre imagens metafóricas que o Dante constrói na sua literatura, e essas três feras impossibilitam ele de subir essa montanha. Ele ouve uma sombra, ele ouve uma voz escondida atrás de umas árvores, e quando ele vai conversar com essa voz, ele descobre que é Virgílio, o importante poeta clássico que escreveu uma obra chamada Eneida. E o Dante leu muito a Eneida para aprender a escrever. Então Virgílio fala que ele foi mandado à Terra por Beatriz, que havia se tornado um anjo, na graça do Senhor, e que a Beatriz queria que o Dante entendesse qual era a essência da alma humana. O que o Dante precisava fazer para alcançar a salvação e de novo se encontrar com Beatriz. A obra, a Divina Comédia, ela é essencialmente uma hipopéia. Uma hipopéia em que o autor se coloca como personagem principal, como protagonista. Essa hipopéia, como a gente já viu, tem um herói de caráter elevado e que é um sujeito acima de todos os outros, que era o caso do Dante, enquanto poeta, enquanto soldado, enquanto político. E é uma história que vai sempre levar em consideração grandes feitos e grandes feitos relacionados a viagens. E a história que a gente já viu essa viagem é tanto física quanto psicológica ou espiritual. Ao final da obra, o herói sempre é um sujeito, um ser, ainda maior do que ele fora no começo, sendo que, no princípio, ele já era maior que todos os outros seres humanos do período. Por onde que o Dante passa para conhecer os problemas dos seres humanos? O que ele tem que fazer para salvar a sua alma? O que ele faz para compreender esse mundo? O Dante, ele parte numa viagem entre o inferno, o purgatório e o paraíso. Existem muitos e muitos estudos em cima dessa obra do Dante exatamente por ser uma obra infindável, uma obra infinita. As interpretações em cima dela são extremamente difíceis, extremamente plurais. Não existe uma leitura final. E a parte da obra mais estudada é o inferno. É quando Dante faz esse percurso pelo inferno, onde ele passa pelos nove círculos do inferno. A Divina Comédia, ela trabalha muito com o esquema cósmico daquele período. Eles abordam muito a questão da cosmologia, de como que vai ser abordada a questão cósmica, como é que funcionava o universo, quem que fazia funcionar esse universo. E nesse período, as pessoas acreditavam no teocentrismo, no teocentrismo não, desculpa, no geocentrismo, onde a Terra era o centro e ela era cercada por nove círculos. O mais próximo, o Sol, daí depois vinham os planetas. Aqui no fundo, depois dos nove círculos de existência, existia o anel do zodíaco, existiam as estrelas, existia o motor imóvel. O motor imóvel seria necessariamente Deus. Deus que faria todo esse sistema funcionar. Então o Dante vai construir a Divina Comédia em cima desse modelo cosmológico, dos círculos. Então existem nove círculos no inferno, existem sete círculos no purgatório e nove círculos no paraíso, que seria a forma como ele estaria descobrindo, desdobrando e abrindo esse universo para compreendê-lo, compreender a própria razão divina. Dante passa por todos os lugares, pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso, vai engrandecendo sua alma, vai conhecendo as mazelas humanas, ele reencontra diversos filósofos, ele coloca diversos papas também no inferno. E quando ele chega ao paraíso, o Virgílio já não pode mais acompanhar ele, porque é um lugar elevado, é um lugar que o Virgílio não alcança. Então quem passa a ser o guia de Dante no paraíso? A própria Beatriz. A Beatriz vem de encontro a ele e fala que vai guiá-lo até a mente de Deus. No paraíso, o Dante caminha até pelos nove círculos, compreende por que as pessoas foram salvas, o que que deu essa grandeza para cada alma, entende que Deus é essencialmente uma noção de amor, o grande Deus do mundo é o amor, e ele adentra nessa mente cósmica, nessa máquina do mundo, nesse regente do universo, e ele consegue compreender, enfim, como que esse universo se organiza, como que esse universo funciona. e com isso ele volta para a Terra e ele se torna um sujeito em paz. Ele pode, enfim, descansar, ele pode, enfim, repousar porque ele compreende o que ele tem que fazer para ser salvo e, mais uma vez, encontrar a Beatriz. A Divina Comédia inspirou várias coisas na cultura popular. A gente tem vários jogos de videogame que têm inspiração clara no Dante, por exemplo, aquele jogo Dante's Inferno ou Devil May Cry, onde o personagem principal chama Dante e o seu irmão chama Virgil. Existem vários filmes baseados na história da Divina Comédia. Existem vários documentários falando sobre Dante. Dante é talvez um dos autores mais estudados do mundo por conta dessa obra tão enigmática que ele criou. Essa Divina Comédia. A comédia não tem a noção de engraçado. Tem a noção de algo que começa extremamente ruim, algo que começa extremamente mal e termina com alegria, com satisfação, com beleza e com descobrimento. Embora tenha o nome comédia, é uma obra que se mantém na epopeia e sendo uma epopeia é uma narrativa, mas uma narrativa em versos. O Dante vai utilizar uma coisa que ele chamou de terza rima para construir a Divina Comédia, que seriam rimas, por exemplo, existe uma rima A, uma rima B e uma rima A. Na estrofe seguinte, B, C, B. E assim sucessivamente. a obra inteira é escrita dessa maneira, sem repetições de rima, e ele disse que construiu dessa maneira por causa da Santíssima Trindade, ser uma homenagem à questão religiosa, mas principalmente para que no futuro a obra dele não pudesse ser alterada, para que quando fossem feitas traduções ou caso a obra fosse proibida e alguém tentasse fazer alguma alteração, seria impossível, porque a obra é extremamente metrificada com as suas sílabas poéticas contadas e com seus sistemas de rima extremamente rígidos. Ele não deixa passar uma questãozinha dentro da construção do poema, por isso que demorou 21 anos. Dante vem a morrer nesse ano, por volta de setembro, quando ele estava passando por um pântano em cima do seu cavalo e uma dama e uma criança estavam andando a pé. E ele dá a sua montaria para essas duas pessoas, para essa dama e para essa criança, e ele acaba se cortando no pântano. A ferida infecciona e ele falece em 1321, meses depois de terminar o que seria a maior obra da história da literatura. Claro, para vocês, aqui um apanhado geral de quem foi Dante, o que foi a principal obra dele, aconselho muito que vocês leiam, busquem essa obra, é uma obra dificílima, comecem talvez por uma HQ, que é uma adaptação, vão para um filme, tentem ler em prosa, para depois sim ler em versos e na epopeia. Mas é uma obra interessantíssima, é uma obra muito bonita, toda aventura que ele passa durante o inferno, o purgatório e o céu, valem a pena por ser um marco na história da literatura. Certo? Agora eu vou dar uma apagadinha aqui para a gente falar do próximo autor, que é o William Shakespeare. Bom, gente, continuando aqui, já falando sobre o Dante, toda a sua importância na história da literatura, na história da Itália, com as suas obras. E agora a gente vai falar um pouquinho de William Shakespeare. William Shakespeare foi um dos principais dramaturgos e poetas do período classicista. Entretanto, William Shakespeare não era da Itália. William Shakespeare estava na Inglaterra. Shakespeare era um inglês. A história diz que Shakespeare era um grande boêmio. Ele passava grande parte dos seus dias azarando pessoas dentro de bares e ficando bêbados e contando as suas narrativas e os seus teatros dentro desses bares. Ele era um sujeito que gostava muito da vida noturna. Existe um outro lado da história que diz que, na verdade, Shakespeare jamais existiu. que o Shakespeare funciona como uma figura a quem se atribuem textos de que não se conheciam a autoria. Lógico, isso que o tempo vai ser destruído, quebrada essa teoria, porque tem vários documentos históricos que comprovam a existência do Shakespeare, mas é muito interessante porque o próprio nome dele significa balançar a lança. E é um período de guerras. É um período em que muitas pessoas comuns vão para a guerra e morrem na guerra junto com vários escritos, várias coisas que levaram consigo na guerra. Então dizem que o William Shakespeare seria um personagem que foi criado, principalmente com essa ideia do balançar a lança, balançar a arma na guerra, onde todos os textos encontrados dessas pessoas mortas na guerra são condensados e são atribuídos a esse sujeito. Certo? Shakespeare escreveu e recuperou da Idade Clássica, da Antiguidade Clássica, da Grécia Antiga, principalmente o gênero dramático. Como a gente já viu na aula passada, na aula sobre Grécia, a gente sabe que o gênero dramático é dividido entre tragédia e comédia. Além do dramático, Shakespeare também recuperou muito do gênero lírico. E ele escrevia um tipo de texto chamado soneto. O soneto que o Shakespeare escreveu era um soneto muito singular. Ele era um soneto muito diferente e que só o Shakespeare escrevia. Por isso que deu-se o nome dele de soneto inglês ou soneto shakespeariano. É um soneto que provavelmente vocês... Shakespeare... provavelmente que vocês nunca vão ver nenhum outro sujeito escrevendo senão o próprio Shakespeare. Diferentemente do soneto italiano que a gente já conversou um pouco, já deu uma olhadinha no que era e que o Camões vai escrever muito, o próprio Dante vai escrever muito, o soneto italiano é a forma perfeita de se fazer um poema. Shakespeare não aceitava isso, então ele criou o próprio soneto. As obras mais conhecidas do Shakespeare de fato são as obras dramáticas, de fato são os teatros. Shakespeare é considerado talvez o maior dramaturgo da história do mundo. Ele tem tragédias importantíssimas como Romeu e Julieta, super conhecido, a história dos amores, do amor entre duas... um amor impossível entre duas pessoas de famílias rivais que ao final acabam se suicidando pela impossibilidade de consumar esse amor, todo esse ar trágico, toda essa questão do emocional sobressaindo. Existe também, dentro da tragédia das principais do Shakespeare, uma obra conhecidíssima chamada Hamlet, que fala sobre o príncipe Hamlet, a forma como o pai, o tio de Hamlet mata o pai que era o rei. Hamlet é muito parecido, extremamente parecido com o rei leão. Se você assistir o rei leão, você consegue entender o que é o Hamlet na África numa sociedade de leões, porque a história é essencialmente a mesma. A gente tem outras tragédias importantíssimas, a considerada talvez uma das maiores do Shakespeare, Othello, que fala que fala sobre a história de um ciúme, a forma como um homem amava muito uma mulher, o homem Othello, amava muito uma mulher e por conta das intrigas que o Iago, um amigo dele, um amigo dele, ia causando nele, ele acabou matando essa mulher que ele tanto amava, essa mulher que era a companheira eterna dele. A gente também vai ter várias outras tragédias importantíssimas, a gente tem agora as comédias, que também são de relevância, mas são um pouquinho menos conhecidas do que as tragédias. Entre as comédias a gente tem Sonhos de uma noite de verão, vou escrever só sonhos porque não vai caber tudo, Sonhos de uma noite de verão, a gente tem Muito Barulho por Nada, que são obras essencialmente cômicas, elas são obras que serviam muito mais para divertir as pessoas, para causar o riso e o entretenimento do que de fato para causar algum tipo de espanto. As tragédias do Shakespeare mantinham a ideia do Aristóteles de causar aquela catarse, de causar aquela purificação dos sentimentos, da gente enquanto leitor se reconhecer nessa peça, entender que se aquilo acontece com esses sujeitos que tem caráter elevado e que são tão bons, por que isso não aconteceria conosco, meros seres humanos? A comédia já não é tanto igual a do Aristóteles, porque a comédia do Aristóteles era considerada um gênero menor, mas era um gênero que a pessoa se reconhecia pelo ridículo. A comédia do Shakespeare trabalha muito mais com a questão da felicidade, da brincadeira, do entretenimento, de algumas intrigas, alguns problemas que vão se resolver e vão se desenrolar de uma maneira muito mais tranquila, muito mais divertida. as peças de comédia do Shakespeare são facilmente adaptadas para um público infantil, por terem essa questão do riso, essa questão do engraçado, essa questão das intrigas quase infanto-juvenis. Certo? Então o Shakespeare é um dos principais autores da história do mundo e principalmente do classicismo dentro da questão do teatro, dentro da questão da dramaturgia. Ele recupera muito esse gênero dramático. Certo? Então o Shakespeare em suma trabalha com essas questões. A gente vai ficar nessa aula por aqui para que na aula que vem a gente possa conversar sobre os Cervantes pois Cervantes é um sujeito que transformou muito a concepção da literatura. Ele criou um gênero novo que a gente vai falar na próxima aula e vamos conversar um pouquinho também sobre Camões e sobre a sua produção. Certo? Agradeço muito a atenção de todos vocês. Eu fico por aqui e até a próxima aula. Obrigado. e até a próxima aula.